Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, ninguém tem dúvidas do trabalho de excelência realizado pela UPA, Unidade de Pronto Atendimento, no Distrito de Conselheiro Paulino. Muitas das vezes o atendimento da UPA supera até os hospitais particulares, seja pela rapidez no atendimento, seja também pelo tratamento eficaz dos profissionais extremamente qualificados. Mas infelizmente funcionários da UPA vêm sofrendo constantemente com atrasos ou falta de pagamentos. Segundo informações, conforme nota que o telespectador acompanha, nós da equipe médica do plantão de terça-feira da UPA, Conselheiro Paulino, abaixo assinados, gostaríamos de informar que, devido ao atraso no pagamento do ordenado do mês de janeiro de 2018 e de três meses de atraso no pagamento do vale-refeição, ambos sem previsão de regularização por parte de nosso empregador, decidimos pela restrição ao atendimento médico, nos limitando ao acolhimento e pronto atendimento dos pacientes com classificação vermelha, risco de óbito iminente. Tal medida somente será revertida após quitação dos débitos supracitados em sua integralidade. Infelizmente, meu amigo, minhas amigas, telespectadores da Nova TV, temos dois deputados, um deputado federal, Glauber Braga, um deputado estadual, Anderson Nogueira, muitas das vezes levanta a bandeira para trazer o hospital do câncer para o município de Nova Friburgo. Mas na hora, efetivamente, de resolver um problema efetivo, imediato, real, que é a questão da UPA, infelizmente a gente não vê esses deputados trabalhando em prol do nosso povo, de nossa gente. Se caso tenham feito ou se fez alguma coisa para reverter esta paralisação para que a UPA continue funcionando, a gente abre espaço aos dois deputados. O que a gente vê são bandeiras futurísticas que parecem querer ganhar tempo a fim de alimentar sonhos de nossa população. Se não consegue resolver a questão da UPA, como resolver a questão do hospital do câncer? Então, o que a gente precisa é da praticidade, ou seja, que os nossos governantes, os nossos políticos, hajam de maneira concreta e acabe com essa polêmica da UPA, no sentido de pagar os salários em dia, que se façam emendas parlamentares para que possa abastecer a UPA com recursos financeiros e, nisso, a população seja atendida com excelência nesse projeto que deu certo. Isso, sim, é praticidade, é buscar uma solução e não ficar na papoterapia ou na futurologia. A gente espera que, efetivamente, nossas autoridades hajam com eficácia e mantenha a UPA funcionando e respeitando a dignidade dos seus funcionários, os médicos, enfermeiros, auxiliares, seguranças, enfim, aqueles que precisam de dignidade, como todos nós precisam que tenham os seus salários quitados rigorosamente em dia, a fim de que possam manter o trabalho de excelência. É, meu amigo, rei das redes sociais, Rodrigo Risso, a situação realmente fica complicada, né? A menina dos olhos de todos nós, que é a UPA, precisa continuar funcionando para a dignidade de todos nós. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-09-0701, nosso portal está aí, basta você acessar.